Todas as noites, quando eu vou deitar, eu gosto de fazer uma leitura, às vezes também assistir alguns videozinhos. Eu assisto uns videozinhos do YouTube, dos canais dos amigos meus e uns outros canais que tem também, motivacionais, eu acho muito bom. E eu gosto muito de fazer leitura, leitura de essas frases de reflexões e também assistir alguns filmes gospel, principalmente baseados em fatos reais ou também de milagres. Eu gosto muito disso aí, então já é, se eu dormir sem estar fazendo uma dessas coisas aí, pra mim eu acho que eu nem pego um som direito, então alguma coisa eu tenho que fazer relacionada a isso aí. E eu resolvi, como eu vejo muitas mensagens legais, eu resolvi estar postando essas mensagens. Eu posto no meu Instagram, eu posto também na minha rede social do Quai, às vezes também já cheguei a postar no TikTok também e no meu canal de shorts. Às vezes eu ponho também um pedacinho de video lá. E eu resolvi hoje estar mostrando nesse video aqui como que eu faço essas gravações. É bom que é bem simples e mesmo, é uma questão de ligar o celular, eu já deixo até um tripézinho, fica lá o tempo inteiro. Eu só chego lá, encaixo o meu celular, ligo pra fazer, eu vou mostrar mais ou menos como é que eu encaixo lá as coisas e até o cenário que eu improvisei lá assim rapidinho mesmo, só pra eu poder estar mostrando lá que era um defeitinho que tinha e arrumo aqui e ali assim só pra dar aquele pequeno charmezinho. Então, é isso aí. Pra você que não me conhece, o meu nome é Wesley Correaleal e eu vim trazer mais esse vídeo aqui com muito carinho pra você. Vamos lá! Às vezes as pessoas perguntam por que a gente não faz muito churrasco. Olha aqui, a gente foi comprar carne no mercado, olha o preço da carne aqui em Coca-Cola de Goiás, ó. Colchão duro, 40 reais e 24 centavos, né? Que o valor é 33 reais o quilo. Então a gente comprou mais de um quilo, deu 40 reais e 24 centavos. Ou seja, deu 4 bifes desse aqui, ó. Quanto foi a linguiça? Ó, a linguiça. Quase tá 12 reais, espera aí. Ó, um pedacinho de linguiça, né? Que dá pra gente jantar, né? Jantar não, então, jantar e almoçar, né? Aqui, é 13 reais, já é mais barato. É 24 reais e 99 centavos o quilo da linguiça caseira. É, o trem é complicado, por isso que nós faz churrasco aqui a casa 5 anos. Bom dia, agora de manhã, hoje é dia 1º de agosto. E eu já vou preparando aqui minha estraia pra poder trabalhar. Acabou as férias, acabou a mamata. Olha a bagunça aqui, tá nesse carro aqui. Vem tirando essa bagunça. Minha maletinha de viagem. Depois da bagunça, pelo menos assim ficou mais confortável. Minha câmera deitadinha aqui, ó. Vambora. Você ficou pra semana. Não deu pra ir o final de semana. Fechando o portão. E nós vambora. Trabalhar. Graças a Deus, né? Com a honra e glória do Senhor, vamos trabalhar. Eu tô com a câmera virada pra mim e ele tá dando um sinalzinho ali do outro lado. Peraí, deixa ele dar o sinalzinho dele aqui que depois ele cobra no vídeo. Vambora. E cumprimento as pessoas que nos assistem pelos vídeos de comparação dessa casa de leitura todo dia. Eu já trabalhamos lá, colhi bastante material. Agora eu vou editar esse material. Já tá copiando ali pro meu computador. Enquanto isso aí, nós já... Vamos ali, ó. O Luciano já tá almoçando. Então nós vamos almoçar. Eu vou editar material. O Luciano não tem o que fazer, não. O que ele tá fazendo? Ele botou roupinha nela e ela não gosta lá. O tira dela, ela tá desesperada. Ela pensa que é algum bicho querendo matar ela. Tira. Olha aí, ó, o cuscuz aí, ó. Já vem até arropiado. Tchulinha. Tchutula, vamos tirar. Vem cá, fia. Eu vou tirar de você, tá? Papai vai tirar. O Luciano fica judiando, né? Olha lá a outra agora, ó. Da pichula eu tirei aqui. Olha lá, o cuscuz. Parecendo um leão. Tira, Lu. Pichula, tira de seu irmão. Brincar com as coisinhas. Ele tá com medo. Tira e deixa ele brincar com ela. Aí, ó. Põe na frente pra ele cheirar. Aqui, cuscuz, ó. Cuscuz, aqui, ó. Aí, ó. O negócio do... Olha lá, a pichula tá, né? E a pichula tá aí brincando. A pichula pensa em graça. Tadinho, né, bichinha. Eu acho que tá pesando. Obrigado, nosso que pega nas costas e na barril. O que tá... Tem que bater com a mão. Ah! Esse pai número dois aí é muito custoso. Vídeo no meu Instagram. Apareceu dois buraquinhos aqui, ó. A gente tem que ser o que é, né? A gente não pode ser o que não é. Mas aqui, ó. Na minha realidade, tem dois buraquinhos aqui e tem outro aqui no canto. E minha tomada aqui tá um pouco estragada. Porque eu chumbei a caixinha bem depois. Eu montei essa tomada e tá meio que cimentada aqui, ó. Aí, tá vendo? Agora eu tô passando aqui do lado massa. Nela aqui pra poder ver se tampa um pouquinho branco. Porque eu não tenho a tinta. E eu vou pintar aqui pra quando eu fazer os vídeos aqui, ó. Na cabeceira da minha cama. Ficar, pelo menos, mais atraente um tiquinho. Tô passando essa massa aqui, ó. Massa corrida de PVC. Aí. Só que tô passando até com o dedo aqui, ó. Só pra ficar mais ou menos branquinho mesmo o cantinho. Depois eu dou um jeito de lixar a hora que eu for reformar o quarto. Que eu não vou pintar esse quarto por agora. Eu tô arrumando só essas imperfeições dele. E aqui é só pra ficar, pelo menos, um pouco mais bonitinho, né? O vídeo. Embora, assim, ó. A gente tem que, igual eu falei, né? Tem que ser o que é. Né? A gente é assim, é... Realmente existe, né? Coisas que existem na casa da gente no nosso dia a dia. E o que eu gosto de estar mostrando é o dia a dia mesmo. Então, o nosso dia a dia é... Essa tomada mal feita é o buraco na parede. E o dia a dia de hoje é nóis... Fazendo uma gambiarra aqui pra não... Ficar feio na hora que nós gravar o nosso vídeo. Vai ficar bom aqui. Aqui também eu já tampei, ó. Tampei de cá e tampei ali. Agora, assim, vai ficar bem atraente. Eu poderia fazer pro lado de lá. Onde eu já reformei quase tudo. Mas eu prefiro fazer pro lado de cá. Que eu só ligo o celular aqui na minha frente. E pra mim fazer a gravaçãozinha. Pra mim tá botando aí no... No meu Instagram. Às vezes eu duro mais cedo. Agora é 22h40. Eu terminei de fazer umas gravação aqui agora. Com o meu tablet aqui. Eu gosto muito de tá lendo algumas... Mensagens, algumas histórias. Sempre de noite eu... Eu fico aqui. Eu leio. Às vezes tem dia que eu assisto uns videozinhos do YouTube. E tem dia também que eu gosto de tá assistindo uns filmes no YouTube. Eu não uso Netflix. Gosto mesmo só do YouTube mesmo. Netflix eu nunca tive. Não sei nem como é que funciona. Esse, inclusive, foi um texto que eu achei muito interessante. O Velho da Aldeia. Publiquei ele no meu Instagram. E publiquei também. Na verdade, eu fiz mesmo pro meu Quai. Pro aplicativo do Quai. E depois eu publiquei também no meu Instagram. Ali na frente tá meu celular. Tá vendo? Eu já monto ali no tripéu. Ele tá bem aqui. Eu tenho essa visão. Tá vendo? Eu tô até com a tela do Quai. Onde eu vou sentar lá. Do lado de lá. E vou fazer a minha mensagem. Eu acho bom que é mais uma forma de eu tá interagindo aí. Né? Com as pessoas também. Até porque igual eu falo que a gente... Em cocauzinho a gente não interage muito. Então a gente gosta de interagir pelo mundo. E... Passei rapidinho pra mostrar aqui como é que eu faço aqui à noite, né? Pra incrementar aqui as minhas redes sociais. Eu põe lá meu celularzinho, né? Igual tá lá. Ó. Tá lá no cantinho. E lá eu faço uma gravação. Geralmente eu não faço muita coisa não. Eu só vejo uma história... Eu entendo uma história. E essa história que eu acho legal... Eu vou ali e transmito essa história no Quai. Isso aí. Vamos dormir agora e descansar com amanhã. É um outro dia. E o bom é que tá... Todo mundo dormindo. Olha, cara, tá um silêncio. Saiu acordado. E eu aproveito pra tá gravando o meu vídeo aí. Tomar um cafezinho moderado aqui. Preparando um pãozinho aqui. Olha o preço. Mortandela suína. Essa mortandela é muito boa. Custa... Aqui tem quase 500 gramas. Aqui 6 reais e 36 centavos. É, boa que é barata. Vou fazer ela com um pãozinho aqui, ó. Que é só ouro. E fazer aqui, ó. Na sanduicheira que... Fica mais saboroso. Tá quente. Faltou um queijinho. Vai tá, ó. Pra cocauzinho de Goiás aqui, ó. Região. Vendo, ó. Planos aqui de 60 a 500 megas a partir de 60 reais. Se tiver interessado aí, ó. E eu tenho certeza que não vai se arrepender. Aqui tá os contatos aí. Pode falar diretamente com a gente aí. Com a nossa equipe. É isso aí. 15 pra 6 agora. Eu vou terminar os trabalhos ali. Vou dar... Tomar um banho ali. Porque tem um evento pra gente poder ir. Agora às 19 horas. Então eu tenho que chegar lá às 18 e 30. Que eu tenho que montar meus equipamentos. Que eu vou... Eu hoje eu sou responsável pela filmagem nesse evento. Vamos lá. E aí eu começo a cumprimentar irmãos que têm amigos que são irmãos. Ou talvez até melhor que irmãos. Bom, gente. Isso aí. O dia foi bastante corrido. Agora vamos dar uma descansada aí. E obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.